Mas já preparei de todas as profissões, bombeiros, aí saem de lá fardados, tudo direitinho. Pessoal que pergunta muito, você corta a roupa? A gente evita muito cortar a farda. A gente evita muito cortar a roupa na realidade, né? Sim. Eu acho que é uma coisa que às vezes a pessoa guardou ali uma vida inteira, mas já tive casos da pessoa guardar a farda de quando serviu o exército e faleceu com 50, 60 anos, mais fortinho. E aí precisa... Eu ligo para a família, olha, estou com um probleminha, ou vocês mandam uma roupinha maior, ou eu vou precisar abrir um pouquinho aqui nas costas para ficar mais tranquilo para vestir. E a família geralmente, não, pode abrir porque foi essa roupa que ele escolheu para ser sepultado. Então a gente presencia muitas coisas assim que mexem com a gente, né? Tive no Rio de Janeiro um rapaz que estava na frente de um hospital onde ele fazia, já estava terminando a residência dele, e aí ele foi todo sepultado de roupinha de médico, e aí ele foi para o laboratório, o pai dele em estado de choque simplesmente invade o laboratório e se joga em cima do corpo dele ali. Então a gente presencia muita coisa com relação ao sofrimento da família, sofrimento de amigos, é o que você falou, eu tenho que me preparar todos os dias. entrei no laboratório, a gente tem oração do tanato praxista, né, que eu costumo ler, entrei no laboratório, eu tento me blindar de todas as formas, porque eu não sou uma pessoa fria, eu choro com a família, o Flávio estava contando na live esses dias, eu fiquei com uma família acompanhando um velório na clínica, eu tive uma crise, Raul, que eu fui consolada pela família, né? E aí eu vi uma senhorinha nesse dia, e ela sentada no sofá, quietinha, eu amo idoso, eu sou apaixonada por idoso, e ela sentada no sofá, quietinha, e eu o tempo todo olhando pra ela, eu estava bastante emocionada naquele dia, e aí são aquelas coisas, né, a gente vem com problemas com os vivos, que a gente traz um pouquinho no coração, e eu estava bem milindrosa, como eu costumo dizer. E aí no momento que eu fui dizer pra eles que eu iria fechar a urna, é real essa frase, daqui a cinco minutos eu vou fechar o caixão, né, então vocês se despeçam, por favor, que ele vai seguir viagem, esse corpo iria pra Bahia, a gente prepara muito corpo pra Bahia. E aí essa senhora levantou, ela levantou, olhou pro caixão, e falou assim, vai com Deus, meu filho. E o mãe, né, mãe, filha, eu sou ser humano. E ela falou pra ele assim, vai com Deus, meu filho, a mamãe te ama muito, e agradece muito a Deus por ter emprestado você. Eu falei, nossa, ela falou emprestado, ela é evoluída, né, porque eles são emprestados pra gente, né, Raul? E vai contra o ciclo da vida quando o pai enterra o filho, né? Exatamente. Minha mãe fala isso direto, ah, tomara que vocês me enterrem, porque eu não quero enterrar nenhum de vocês. Então a gente ouve muito isso dos familiares também. E ela falou assim, vai com Deus, a mamãe agradece muito a Deus, você foi um ótimo filho, mamãe em breve tá com você. Falei, em breve, mamãe tá com você. Falei, nossa, ela vai viajar pra Bahia, será? Pra poder, pro sepultamento, será que ela vai pra Bahia? E ali eu me emocionei muito naquele momento de ver aquela despedida dela com o filho. E um mês depois, aí ele seguiu pra Bahia, um mês depois voltei, tô dando aula, contei sobre isso, porque isso me impressionou de uma forma. Flávio virou pra mim e falou, seu Josiane, pra falar isso, tem uma coisa pra te falar. E eu dando aula com a turma cheia, falei, o que, Flávio? Sete dias depois ela veio, a mãe dele veio, falei, veio pra onde? Ela veio aqui? Ele, Josiane, ela morreu. Sete dias depois. E acontece bem assim mesmo, né? Ela falou que logo ela estaria com ele. Ela passou pelo procedimento, ela viajou. É, a tristeza mata, viu? Matou. Tristeza mata. As pessoas perguntam-me se eu presencio, se eu sei de caso, assim, sei. Às vezes falece alguém, né? Tivemos um caso agora, né, esses dias, do rapaz que faleceu com o filho no avião, na queda do avião, um monte de gente julgando. A gente, na realidade, o mundo tá cheio de juízes, né? Tava bebendo, não tava bebendo, tava isso, tava aquilo. Falei, ô, meu pai, vamos olhar pela perda ali, pela dor dessa família. E a namorada simplesmente não aguenta, vai lá e tira a própria vida. É, que isso não pode... Ou seja, nada, nada, né, nada, nada conseguiu suprir aquilo ali. Então, a gente não pode julgar, né? Então, as pessoas têm gente que morre de tristeza, que cometem coisas, né? É, e com as mídias sociais também tá muito delicado isso tudo, porque antigamente o que as pessoas pensavam, quando viam no noticiário, elas comentavam entre si, mas não chegava pra pessoa que faz parte daquela história. Hoje em dia, o que eu penso a respeito de uma pessoa que eu tô vendo na televisão, facilmente é o meu comentário e chega pra ele. É isso que eu falo. A pessoa não filtra o que fala, né? Não tem ideia do poder da palavra, muitas vezes, e o quanto aquilo pode realmente fazer mal num grau... Obrigado.